Este parecer será enviado para o Ministério da Educação, para o Sr. Ministro da Educação, o Dr. Tiago Brandão Rodrigues, o Secretário de Estado da Educação e também para a Secretária de Estado da Junta da Educação. Para além disso, pensamos também em enviar o parecer para outras entidades ou organismos, entre os quais os grupos parlamentares. Neste momento, também a acrescentar que a FEMPROV está a desenvolver um projeto de auscultação, processo de auscultação aos professores, sob a implementação do projeto, portanto, sob a forma de inquérito por questionário. E que este inquérito vai incidir sobre cerca de 10%, no mínimo sobre cerca de 10% dos agrupamentos de escolas, escolas não agrupadas, das 225 escolas públicas e privadas e que se destina, no fundo, a avaliar a implementação deste projeto e as suas consequências. A FEMPROV tem também previsto um encontro nacional de professores, provavelmente no mês de junho, onde dará conta dos resultados e apresentará uma análise dos mesmos. Neste momento, recolhemos cerca de meia centena de inquéritos, apontando na sua generalidade para aspectos como a falta de participação dos docentes no processo de tomadas de decisão, o aumento da sobrecarga de trabalho, quer ao nível da escola, como é o caso de sucessivas reuniões, quer ao nível do trabalho individual, peço desculpa, entre outros aspectos. É salientado de imediato que este projeto, o qual é apresentado como um projeto em regime de experiência pedagógica e com adesão voluntária por parte das escolas, pressupõe a sua generalização depois de um processo de avaliação e reformulação realizado pelo próprio Ministério da Educação e, a nível internacional, pela OCDE. O que desde logo nos coloca dúvidas sobre a isenção deste processo avaliativo, já que temos aqui juízes em causa própria, que são as próprias organizações instituintes a controlar o processo de avaliação da experiência em causa. Aliás, no dia 9 de fevereiro, no dia 9 deste mês, o diretor da OCDE para a Educação assinalou que a equipa da OCDE que está a avaliar este projeto ficou muito impressionada com as mudanças que já encontrou nas escolas que visitaram em meados de janeiro. E a título da avaliação intercalar fez saber que uma das recomendações da OCDE é precisamente a de que o Governo cumpra a promessa de, no ano letivo 2018-2019, alarga a todas as escolas este projeto, de forma a garantir o acesso a todos os alunos, ou seja, de forma a garantir a equidade. Por sua vez, o Ministério da Educação fez depender o alargamento da implementação do projeto da avaliação que fizeram no final deste ano letivo, nomeadamente também por parte da OCDE. O que desde já nos levanta à questão de como é que vai ser operacionalizado. Ou seja, como é que os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas vão fazer a sua adesão? Caso efetivamente se verifique, continue a verificar ou se verifique o caráter de voluntariedade de adesão das escolas, ou como é que vai o implementar em todas as escolas ou agrupamentos de escolas caso se parta para a universalização da autonomia e flexibilidade curricular. Não é com certeza um trabalho que se faça em cima dos joelhos, portanto levanta grandes problemas às escolas a nível da organização. Como também é do conhecimento de todos, o diretor do Departamento da Educação da OCDE identificou como um dos principais problemas que estão a ser sentidos pelas escolas, indo de encontro ao parecer da FEMPROF, a conciliação entre dois mundos. O do ensino para os exames, uma das realidades que identificou como um dos principais problemas do sistema educativo português, pela pressão que exerce sobre professores, alunos e famílias e pela universalização do ensino que promove. E outro mundo que prevogia a aprendizagem em torno de projetos e do trabalho colaborativo. Assim, poder-se-ia considerar como positiva a acerção de uma ação curricular e pedagogicamente integradora que assenta num pensamento de cariz democrático e numa intencionalidade desejável de não deixar ninguém para trás. Se assim não fosse, os princípios da igualdade e de equidade ficariam feridos de morte. A escola como centro de atividade educacional, um currículo que é feito para as escolas e alunos concretos, exigindo adequação e interpretação, curriculares e a diferenciação pedagógica e a atenção à diversidade dos alunos, são sem sombra de dúvida pressupostos inquestionáveis para o progresso e desenvolvimento do nosso sistema educativo, mas que não se compadecem com a existência dos tais dois mundos. Para além do mencionado, encontramos ainda subjacentes outras contradições que podemos enumerar aqui algumas. Ao atendermos às orientações do diploma, constatamos que estende copiosamente a lógica de uma verdadeira autonomia das escolas e estabelecendo margens apertadas para o quadro em que esta deve ser exercida, predomina uma lógica centralista, de uma ambição claramente instituidora, desdobrando-se a normas legais e, sobretudo, a exemplos e propostas pedagógicas e organizacionais. Procurando justificar a adequação e diferenciação pedagógica como algo de inovador, assistimos à criação e imposição de um novo currículo, construído sob a fachada de uma pertenciosa designação de aprendizagens essenciais, sem qualquer hostilitação àqueles que são os verdadeiros pedagogos, os professores. É do conhecimento geral que o currículo nacional é, e não podia ser, de outra forma, adaptada às necessidades e condições contextuais dos alunos e das suas comunidades, fruto da autonomia pedagógica e profissional dos professores. A relativização ou localização do currículo escola-a-escola, permitindo que 20% do seu conteúdo e tempo possa ser alterado e redistribuído, pode abrir espaço à especialização curricular de certas escolas, tendo em vista responder às exigências dos grupos sociais, culturais e económicos dominantes. Para além disso, há espaço à competição entre áreas disciplinares, introduzindo uma lógica concorrencial de quase mercado entre organizações curriculares e escolas, com a mais provável subalternização das artes e das ciências sociais e humanas, e com distinção entre disciplinas de primeira e de segunda, conforme sejam ou necessitem de ser aferidas por exames externos. Colocando também, aqui em causa, o princípio da igualdade dos alunos e no acesso quer ao currículo, quer ao ensino superior. Acrescenta-se ainda quando se propõe que as opções curriculares das escolas possam passar pela combinação total ou parcial de disciplinas, pela alternância ao longo do ano letivo de períodos de funcionamento disciplinar e outras menções que vêm feitas no tal despacho, tais como a organização do funcionamento das disciplinas de um modo trimestral ou semestral ou outra organização, ou pela criação de disciplinas de espaço ou de tempos de trabalho para o desenvolvimento de componentes de currículo local, entre outras com o contributo interdisciplinar, não se leva em conta que as escolas se debatem com inúmeros constrangimentos. E, efetivamente, não se criaram as condições para ultrapassar estes constrangimentos. Não conseguimos de forma alguma esgotá-los todos, mas passamos a enumerar ou a elencar alguns, para os quais o Ministério da Educação manifesta a absoluta indisponibilidade para os ultrapassar ou para os culmatar. E que, no fundo, vão conduzir ao desgaste da classe docente, ou vão acentuar, melhor dizendo, o desgaste da classe docente, e isto passa, entre outras coisas, pela manifesta insuficiência de professores. O elevado número de alunos por turma, o excesso de alunos por professor, o excesso de trabalho letivo, parte do qual, como nós sabemos, também é integrado na componente não letiva, e fruto da indefinição do que seja trabalho letivo e trabalho não letivo. Uma carga burocrática desproporcionada, falta de tempo e de oferta para levar a cá perspetivas de formação e desenvolvimento profissionais. A ausência de um regime de aposentação justo, que responda às necessidades dos profissionais, mas também às necessidades das próprias escolas. E uma outra questão, que está aqui bem presente, é a falta de uma gestão democrática. Na verdade, não há uma alteração substancial do atual modelo de gestão, pelo contrário, permanecemos na mesma, e assume-se integralmente a sua dimensão democrática e autonomia pedagógica, quando, no fundo, sabemos que isto não é verdade. Efetivamente, a possibilidade de cada escola poder definir parte importante do seu currículo é apresentada como instrumento de participação democrática na escola, como se pudesse criar instrumentos de democratização sem democracia e sem o envolvimento dos professores, de modo politicamente comprometido. Temos ainda também que a flexibilização curricular surja como uma alavanca política da municipalização do ensino, que o governo pretende colocar em marcha ao exigir parcerias externas que ativem recursos humanos e materiais, especialmente junto das autarquias e das comunidades intermunicipais. Por último, é de salientar que o presente diploma se encontra como resultado de um processo de auscultação nacional e internacional. E, referindo-se concretamente este diploma à participação do Ministério da Educação no projeto Future of Education, da OCDE e a iniciativa A Voz dos Alunos. Grave é, contudo, que em nenhum momento se refira à explotação dos professores e das suas organizações representativas, em particular os sindicatos. Obviamente, porque esta não ocorreu, claro. Aliás, em todo este processo, os professores foram, por norma, marginalizados no momento de cedir, sendo-lhes reservado apenas o papel de executores, o que, lamentavelmente, acontece sistematicamente.